Bom dia galera, mais um vídeo para o canal, estou aqui na praia de Itaipu, vou mostrar um pouco aqui para vocês Acho que está um dia de muito calor aqui Ali pessoal, o ponto final dos ônibus Bom é isso aí pessoal, vamos dar uma volta lá embaixo na área, vou mostrar um pouco aqui para vocês Você que está chegando e agora não é inscrito, inscreva O estacionamento aqui está cheio Bom dia Bom pessoal que está na praia Bom dia 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 Boa noite. 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 Boa noite.